Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje galera, eu estou aqui no Minecraft Games que vocês pediram pra caramba pra eu entrar E hoje nós vamos jogar o que galera? A gente vai jogar Skywars aqui no Minecraft Games Por que mano? Aqui no Minecraft Games me falam que é mais insano, o rush é mais frenético E eu tenho um kit muito da hora aqui no Minecraft Games que é o kit Homem Bomba Que é bem da hora, você pode colocar TNT, explodir os caras e tudo mais Então galera, sem mais enrolação, vamos pra lá porque hoje mano, hoje o dia foi tenso pra mim Vocês não tem noção quantas vezes eu tentei gravar isso aqui Porque tá chovendo muito aqui na minha cidade, então a energia tá caindo tipo a cada uma hora E volta daí uma hora, então por isso que tá de noite, por isso que a qualidade da webcam não está muito boa Mas enfim galera, sem mais enrolação, vamos ver, eu acho que vai ser essa galera, eu acho que vai ser essa Enfim, sem mais enrolação, vamos lá pra partida e eu já volto Beleza galera, a partida já começou aqui, vamos então tentar fazer uma partida da hora mano Porque é o seguinte pessoal, a gente tem que, mano a gente sempre tem que tentar né, mostrar pra galera que a gente é bom mano A gente tem que mostrar que a gente veio pra ficar, que a gente veio pra detonar e a gente veio pra ganhar E aqui no Minecraft Games eu conheço bastante os mapas, antigamente eu jogava mais aqui no Minecraft Games Porém depois que surgiu o Skywars do Hypixel, mano, acho que muita gente migrou lá pro do Hypixel Porque sem sacanagem lá, pra mim, na minha opinião, do Hypixel é melhor mano Mas enfim, faz tempo que eu não jogo aqui, pode ser que tenha mudado as coisas, pode ser que tenha mais frenético E o cara não tá nem vendo ali eu indo pra ele, eu vou pegar ele pelas costas e já vou assassiná-lo Abraço, olha só, o cara vai vir aqui ó, já vai levar um tapão, já levou um tapão e morreu também galera O bagulho aqui no Minecraft Games é você ser frenético Olha lá a flecha que eu vou acertar naquele cara lá mano Ai filha da mãe, eu na verdade eu atirei bem longe Ai cara, nossa mano, eu devia ter guardado e economizado minhas flechas ó, pra aquele cara lá ó Aqueles caras lá ó, boa, ai, errei mano Ela é um time galera, então eu vou ter que fazer uma parada meio diferente Vou ter que fazer um ala rua bar, porém, o problema é que, olha só Os caras, não é, ah, eles não eram um time mano, ótimo Beleza, olha só que eu peguei aqui galera, eu já peguei aqui ó É, arco e flecha, o que é muito bom Tem bastante bloco também Olha só, vamos dar uns dois tirinhos nele só pra ele ficar esperto Só pra ele ficar esperto mano, ele tá com uma flecha encantada ali Ah, uma flecha não, um, olha só, uma pá encantada mano, que, que é isso? Ai, tem knockback mano, que filha da mãe Aquela pá ali tem knockback galera, ferrou muito a gente Ferrou muita gente mano, mas a gente foi bem Vamos sair dessa, vamos tentar em outra Tentar manter mais a calma e prestar atenção agora Nessa pá aí que eu não fazia ideia que tinha knockback, vamos lá Beleza galera, começamos em outro mapa aqui E esse mapa, eu não tô ligado como funciona Na verdade, eu nunca vi esse mapa aqui Porém, o bagulho é o seguinte galera A gente tem que manter a calma Tem que tentar aprender sobre o mapa né Porque eu não faço a mínima ideia como ele funciona E tem um cara lá mirando o lajará O meu medo é de ele me dar Isso que era meu medo mano, meu medo era esse Mas relaxa, que ele só vai gastar flecha à toa Eu sei que ele tem duas flechas mano Então, acho que ele vai perder, vai perder à toa as flechas dele ali ó Eu queria ter derrubado esse cara mano Mas, eu fui um pouco burro Então, pera aí, deixa eu vir pra cá Olha só, tem um parkour lá O cara caiu lá embaixo mano O cara caiu lá embaixo galera Vamos tentar ir pra ele, pra esse cara aqui Eu tô ligado que se ele me atirar daqui, eu não caio Então, ó, já derrubei ele aqui ó Será que eu matei mano? Não acredito que eu matei velho Olha só galera Vou chegar nele aqui Não, filha da mãe Não, 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 não Abraço Beleza, já foi um galera Olha o que eu vou fazer Eu vou me arriscar a descer aí embaixo ali Porque eu não sei o que tem aqui embaixo mano Então, eu vou me arriscar O que que eu vim fazer aqui? E agora mano? Ferrou, eu não sei o que fazer aqui velho E, mano, e aqui tipo, tá ligado? Se eu cair já era Então, esse que é o problema Olha só, tem água lá Eu vou tentar subir naquela água daquele cara lá galera Vamos com calma Olha, isso aqui tá muito tenso mano Isso aqui tá muito tenso Porém, vamos usar nossas habilidades no parkour E do teneter run, né E tentar subir lá em cima Na ilha daquele cara que tá ali ó E ele, só que o problema é que ele não pode ver Que a gente tá subindo lá galera Deixa eu apertar shift e subir É, lentamente por aqui E quando eu chegar aqui Ah, olha só, eu acho que ele tirou água Não, ele não tirou água não Ai, eu preciso colocar aqui, beleza Boa, deixa eu subir Vai, vai, só subir moleque Só subir João Caetano Beleza, subimos galera Ele não faz noção que eu tô atrás dele aqui ó Ele não tem nem ideia Então a gente já vai detonar ele aqui E já vai dizer goodbye Beleza, ele tava pegando bloco Isso também é muito bom Pera aí, ele tem tesoura Ah, essa tesoura aqui serve pra pegar os blocos da ilha Boa Curti a ideia dessa ilha Bem da hora É Pac-Man o tema Então, como vocês podem ver É cheio de bonequinhos do Pac-Man E tem eu e mais um, né Eu e mais um Então eu preciso achar esse cara Só tenho que ter cuidado com ele Tipo, não chegar nas minhas costas assim do nada, né Vamos tentar ruxando pelas ilhas Tomando cuidado sempre Olha só Tem vários lugares aqui pra entrar Eu só preciso tentar achar a localização desse cara aqui Que eu não faço a mínima ideia onde está, galera Esse é o problema, mano Cadê esse cara? Cadê esse cara, mano? Cadê ele? Eu vou ficar dando voltas por aqui Mas eu não faço a mínima ideia onde esse cara está E eu queria realmente saber onde ele está Porque vai que ele está indo pro meio, né, galera Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso Mas, bom Tem eu e ele Então eu não preciso se preocupar tanto mais E eu achei ele, galera Ele tem encantamento Provavelmente ele tem kit Então eu vou tentar fazer uma coisa Olha só Ele está tentando já me acertar dali É uma boa estratégia, cara Porém, não é suficiente pra me derrotar Você tomou Não vai querer falar nada não Mas você tomou Boa, galera O cara me xingou ali Enfim, galera Ganhamos uma partida aqui Vai deixando o like aí, pessoal E vamos pra mais uma partida Tentar vencer mais uma, né Vamos lá Beleza, galera Começou outra aqui E estamos em mais um mapa que eu desconheço Vamos tentar ajeitar aqui De maneira certinha Do jeito que eu gosto Pegar as armaduras aqui boladas E esse mapa tem um clima meio tenso, galera Tenso que eu diga que É um clima que eu meio que não entendo, né Que é meio tipo tarde Sei lá E vamos tomar cuidado com esse cara aqui do lado Olha aqui, olha só, galera Deixa eu tomar cuidado com esse cara aqui do lado Olha só Nossa, quase que eu matei ele, mano Quase que eu matei ele A gente tem que ficar esperto com ele Olha só E... Pera aí, pera, pera aí O problema, galera É que a maioria que está aqui é inscrita E os caras vão ter dó de me matar Eu tenho certeza disso, mano Esse que é o problema de jogar com inscrito Bom, esse cara tem menos uma flecha aqui Ele está cuidando Então, deixa eu vir pra cá correndo Vai, 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 vai Beleza, já estou aqui no meio Boa Espada de pedra Ótimo Deixa eu vir pelos lados aqui Ai, tem um cara tentando me acertar já ali Pera Pera, pera, pera Ai Aqui, beleza Vamos correr por aqui, ó Vamos tentar acertar ele Boa Acertamos ele Nossa, quase, galera Quase, pera Deixa eu vir pra cá Deixa eu comer esse docinho aqui E eu estou com muito medo de ficar aqui, galera Porque é o seguinte Os caras estão... Vamos tentar me matar Esse é o problema Vamos tentar me matar E olha só Tem uns caras tentando vir aqui pro meio já Olha só Tem um cara aqui Olha Ai, o K.O.E. ISG O cara está aqui Não Ai Não, 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 não Não, não Morre, 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 cara Beleza, matamos Ó, tem um cara ali, galera Ó, acertamos uma Acertamos duas Acertamos três Morreu Boa Matamos, boa Olha, tem um cara aqui, galera Ai, deixa eu acertar nele lá Que isso, mano Ele está meio bugado essa parada, mano Ai Eu estou com muita flecha Matei Nossa, mano Mitei Mitei, mitei muito, galera Tem eu e mais Eu e mais um Então vamos tentar lá pro meio agora Já correndão Tentar usar a estratégia A nossa A estratégia A estratégia Mano, eu estou... É, galera, o que eu estou falando? Pera, pera, pera Vamos concentrar Eu estou um pouco frenético Essa partida está da hora Vamos lá Falta só mais um, galera Só mais um Deixa eu pegar esses blocos aqui Vamos ir lá pro meio Antes que ele tente vir pra gente E, mano, se o bloco bugar Eu juro que eu vou me matar, mano Se o bloco bugar Porque várias vezes já aconteceu Do bloco bugar, mano Aí complica, né, galera Aí complica Deixa eu colocar essa botinha aqui Opa, olha só que da hora Nós conseguimos um peitoralzinho aqui, ó E o cara está vindo pro meio Ele acha que eu não estou vendo Mas ele só acha que eu não estou vendo Só mais um Mais um Uf, quase, quase matamos Ele deve ter ficado por um tris, galera Ele deve ter ficado por um tris Deixa eu ver os baús aqui Nossa peitoralzinha aqui é de chain Ótimo Caça de iron Boa O que eu preciso fazer? Deixa eu pegar uns blocos aqui Isso aqui não dá pra pegar, mano Deixa eu comer essa massa aqui Já que eu não tenho nada de alimento Olha só O cara está lá Achando que Matei Mano Eu sou muito mito, galera Não tem como, mano Eu sou muito mito, galera Vamos pra mais uma Porque, mano Foi muito rápido essas partidinhas A gente está ganhando muito fácil Então Sem mais enrolação, galera Vamos lá E vai deixando o like aí no vídeo E vamos lá Beleza, galera Estou aqui novamente no mapa Pac-Man E agora eu não vou focar tanto assim em pegar aqui Eu não vou focar tanto em matar E ruxar rápido E... Eu quero, na verdade, conversar com vocês Sobre algumas coisas Que eu preciso, na verdade, conversar Eu preciso falar Eu preciso contar pra vocês Preciso desabafar, sabe? Eu preciso que vocês entendam, mano E esse cara tem sharpens Provavelmente ele vai me matar Matei, boa Peraí, deixa eu comer aqui E é o seguinte, galera Como vocês sabem É... Eu entendo vocês Tem... Muita gente sabe, na verdade Que meus vídeos Eu não trago mais muitos vídeos de HG Porque, mano Como eu falei pra vocês já em várias lives Pra quem não assiste minhas lives É... Eu não me sinto mais bem jogando HG, sabe? Eu não me sinto mais bem Gravando o modo de jogo Hardcore Games E da mesma forma que eu entendo Que muitas pessoas Se inscreveram no meu canal pelo HG Porque eu preciso que vocês entendam a minha parte, pessoal Que eu não gosto mais de HG, sabe? É... Eu preciso que vocês entendam, pessoal Que, mano O canal ultimamente tá sendo minha vida Eu tô vivendo o meu canal Eu dedico 24 horas do meu dia, quase Pro meu canal Que é uma coisa, mano Que é minha vida Tipo, ultimamente tá sendo minha vida, meu canal E eu preciso que vocês entendam Que eu não quero trazer coisas Pra coisa que eu mais me dedico Pra coisas que eu mais amo Ai... Ai, beleza, matei É... Pra coisa que eu mais amo Que é vocês Que é o meu canal Que eu não me sinta bem Pra quem vê, mano Meus últimos vídeos de HG Eu sou bem desanimado, sabe? Eu não sinto mais aquela vontade Aquela emoção De jogar HG, mano E... Porque simplesmente, mano Eu jogo HG tem muito tempo Eu sei que muitos de vocês Não vão me entender Porque eu sei O que passa na cabecinha de vocês Mas eu preciso que Pra quem realmente gosta de mim Me entenda Entenda o meu motivo Que, mano Eu não... Tudo que é demais Enjoa, galera E antigamente eu postava Tipo, todo dia Eu postava vídeos E era tipo, todo dia Vídeos de HG E todo dia era tipo Cinco, seis tentativas E eram 30 vídeos por mês De Hardcore Games Vocês tem noção do que é isso, galera? 30 vídeos por mês de HG E... Fora as que eu gravava Fora as que eu jogava Então é muita coisa, galera Era muita coisa Eu realmente Não me sentia mais bem Jogando HG Não me sentia mais bem Gravando HG E... Da mesma forma que eu entendo vocês Eu preciso que vocês me entendam Eu sei que Muita gente tem dado deslike Nos vídeos Por não ser HG Mas, mano Eu não quero trazer uma coisa Que eu não goste E eu preciso que vocês me entendam, galera Eu preciso que vocês me entendam E... Eu quero trazer coisas que... Mano Eu... Eu me sinto bem, entendeu? Coisas que eu seja feliz Em trazer Eu não quero trazer coisas que eu não quero Ai... Pera Matei, beleza? Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês também me entendam, tá? É... Deixa o like e o favorito aí Coloca o minigame que você quer que eu traga Um exemplo de série Sei lá Que você quer que eu traga aqui pro canal E deixa o like aí Me siga nas redes sociais Até o próximo vídeo Me desculpa pelo desabafo Mas é isso, pessoal Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau!